Então galera, ali ó, tem... Aqui nós estamos aqui no meio do mato Deixa o like se inscreva, acho A lagoa tá ali, galera Tem uma lagoa... Vem aqui, ó, vou... Não, explica... Não, não... Tem uma lagoa ali Nós tá querendo pegar peixinho pra ir pra nossa lagoa Vem cá Aqui ó, bota... Aí nós tá com medo de entrar aí Deitar, tá? Tá com medo de entrar aí? Ixi, mas que celular Lá ele tá com medo de entrar aqui, galera E darem tiro em nós, ó Celular ruim, vou, pelo amor de Deus Ali a lagoa, galera Mas galera, aqui é porque só dá pra filmar uma parte por causa dos matos Mas gigante a lagoa que tá ali Vocês não tem noção Aí amanhã É porque hoje, né, tem que buscar a vó Mas amanhã, né, vai tentar achar uma entrada Pra gente falar com o dono Aí depois poder pescar umas corazinhas, né? Porque É o seguinte, galera Tá faltando muito peixe na lagoa Aí o avô, acho que morreu tudo, entendeu? Então a gente tá querendo pegar peixe Aí tá bem legal Aí aqui tem um campo Tem até um cavalo ali Só que por causa do mato A câmera desfoca Mas tá gigante Nossa senhora Olha o tanto de pássaro Nossa Olha lá Olha quanto Não é manada, Carlinha É bando Manada é boi Tudo pomba Mas por que eles ficam fugindo? Porque eles estão escutando nós aqui Eles assustam Laura, vem Vem, Laura Claro No próximo vídeo nós vamos lá e outro tanque Vai pra lá Que nós vamos pegar peixinho pra apanhar na nossa lagoa Nós temos uma lagoa Foi pra lá que você foi, viu? Foi pra lá Peraí, então só entra aqui e ir lá Não, pela pista Pela pista Então vai ter que levar só três horas Tá bom, gente? Tem mais Nós estamos indo embora Ô, na próxima eu vou trazer aquela vara lá É Se inscreva no canal E deixa o like Se inscreva no canal Se inscreva no canal A mil inscritos, galera É, não é preciso de vocês, hein, gente Então Pessoal, só são três pessoas, galera Eu já prometi no outro vídeo Se vocês chegaram aos mil Eu chego perto do cachorro desse cara aqui Vai Vai, Laura, entra no carro Laura, entra no carro Sua mãe vai ver esse vídeo disso fazendo careta Vai, vai Laura, vai logo dentro do carro Ô, Carlinho, você atrás Olha que nós fomos lá no outro sítio lá Você vai na frente Pessoal, passa a câmera Não, não, não Passa aí Deixa o problema na frente Não, não Não Eu tive que mentirar Eu que arrumava treta, Carlinho Eu quero falar um negócio Mostrar aqui, ó Ai, meu Deus Não, Caíca Assim não Galera, olha aqui Nossa, todo tempo de um pai do carro Você não aguenta mais ver isso, Carlinho Olha aqui, galera Que campão Aqui Na mata aqui Aqui é Na estradezinha de Arthur Sabe? Que do céu, Laura Tá bom, vou tacar no chão E vou ver se você vai me deixar Aqui Então, galera É muito bom aqui Então, galera Aqui é muito bom Porque Tipo O vento que vem das árvores É muito gostoso É muito gelado Por isso que eu gosto de morar em Cansei Por isso que eu gosto de morar em mato Entendeu, galera O vento Olha aqui Ó, preste atenção E tem um cavalo Que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar Aqui, ó, o cavalinho Falou, galera Deixa o like Se inscreva no canal Que falta três pessoas E Fui Se inscreva no canal